Paraná e Varca Paraná e Varca Paraná e Varca Paraná e Varca Teu ancoradouro é o teu próprio sonho Tua própria liberdade Teu mar, teu céu, teu horizonte É a realidade de tua utopia É a água que tem Deus que ousar Construir o amanhecer Ô meu povo agora Braços da luz hora Na coragem grita, grita, grita A vida está na hora Ô meu povo teima Conquistar a terra Sem ter medo avança Avança, avança, avança Com o caminho tu não perca O demônio Virou brinquedo De criança Os mai Os mai Os mai A CIDADE NO BRASIL